Bom, acredito que muitos estejam ansiosos, outros nem tanto, mas hoje o Corinthians visita o Goiás lá em Goiânia para a estreia do técnico Kuka. O jogo será às 7 horas da noite, com transmissão exclusiva do Premier. E bem, como a gente sabe, já nesta quarta-feira vai ter aí Corinthians e Remo. Timão precisando reverter o resultado por pelo menos dois gols de diferença, e mesmo que seja contra um time de Série C, tecnicamente mais fácil, fica a pergunta, né? O Kuka vai usar o time reserva hoje, já pensando em poupar para essa decisão, ou vai meter logo os titulares, força máxima para cima do Goiás e já tentar ganhar pontos com a torcida. Quer dizer, pontos também não, talvez amenizar um pouquinho as coisas. Pois bem, o adversário é difícil, não tem como a gente só ir com o time reserva e achar que é o bastante, porque o Goiás, apesar de ser um time mais fraco nessa Série A, dentro de casa é um time bem chato de se jogar. Então, por causa disso, segundo informações, o Corinthians deve mesmo entrar com um time parecido com o do jogo passado, tendo aí apenas algumas alterações pontuais, como por exemplo na vaga do Fagner e do Cantígio que não vão a campo. Fora isso, a provável escalação deve girar em torno de Cássio, Duqueiroz, porque o Rafael Ramos ainda não voltou, Gil, Balbuena e Fábio Santos, Fausto, Rony, Juliano e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. Suponho que essa seja a escalação, tanto para ganhar no primeiro jogo, quanto pelas peças que tem, né fiel? E aí, esperançosos para hoje? Então fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau!